meus amigos estamos de volta ao açude araras hoje quase todo tomado por essa pasta aqui nas comportas continua uma vazão de mil cento e quarenta e nove litros de água por segundo e vamos para a sangria aqui meus amigos já estamos direto da sangria sangria a gente percebe que a cada dia está ficando menor olha só a gente estou aqui mostrando agora de um ângulo que eu nunca havia mostrado pra vocês essa queda d'água da sangria do açude araras maravilhosa viu eu sempre procuro um ângulo para mostrar imagens para vocês de um ângulo que a gente nunca havia mostrado antes aqui já de outro local outro ângulo a gente mostra para vocês essa maravilha enquanto isso eu digo para vocês o que temos o apoio de paulino cá organização netinho paulino o mercadinho barateiro organização fabinho bertoldo o leone ximenez empreendimentos em varjota o edgar procópio corretor de imóveis intermediando o seu sonho e olha só gente eu nunca tinha estado também aqui onde eu estou e por isso a gente consegue imagens que a gente nunca mostrou antes e olha só bem no pé da parede deste outro lado do sangradouro e olha só temos o apoio também e da loja mega eletrolá em varjota guaraciaba e croatá funerária poupa urna a parceria que deu certo temos ainda o apoio da assembleia de deus templo central em varjota na pessoa do pastor ivã a assembleia de deus templo central em ipu na pessoa do pastor as arias araújo ambas realizando cultos em lives a gente pelo facebook e e e e e e e Vamos lá. Olha só gente, é a primeira vez que a gente chega onde nós estamos por este lado. Nós já chegamos em local semelhante, mas do outro lado, do outro lado do Sangradouro. Lá na outra extremidade. Lá naquela parte final que você vê. A gente já esteve em local semelhante com este, mas lá. E agora estamos deste lado também. Olha só que maravilha. E a gente está conseguindo chegar a estes locais diferentes porque as águas estão diminuídas e a gente consegue se aproximar mais. Estamos aqui bem no pé mesmo da parede. Frente a frente. Essa imagem é bem de frente de onde eu estou. A gente mostra aqui. Que desce mais um pouquinho. Aqui já vai chegar aonde estou. Aí. Então nós vamos encerrar. Nós vamos encerrar agradecendo a Deus por essas... Por essa maravilha que Ele nos proporciona. Com essas imagens ainda... E aí, meu amigo. Tudo bom? Nosso amigo Armando. Fazendo ali uma pescaria, ó. Parece que não pegou nada. Uma imagem bem debaixo aqui, ó. Da parede. A gente se esforça para pegar os melhores ângulos para vocês. Então, meus amigos. Muito obrigado a Deus por essa maravilha. Obrigado a todos vocês que têm assistido, se inscrito em nosso canal, compartilhado. Muito obrigado. De coração. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Com muitas informações para vocês. Obrigado ao nosso Deus. Que Ele nos abençoe ainda mais. Proteja a nós e nossas famílias. Cada vez mais. Em nome do Senhor Jesus Cristo. O Todo-Poderoso Filho de Deus. O Senhor dos Exércitos. O Príncipe da Paz. O Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos ao Paz. Cibrilidade do Senhor Jesus Cristo. Legenda Adriana Zanotto